Tá lá, menininho, pobre versus rico, as diferenças socioculturais, vamos mostrar várias substituações muito interessantes, vem comigo, vem contigo. Pobre, ó lá, tá 40 graus, ela ainda tá na bacia pra se refrescar, e tem aqueles nomes, Raquês Lannis Weplinston. Já a rica tá em Las Vegas, numa jacuzzi no topo do mundo, só ali, tomando banho, esnobando, calmo e tranquilamente, já é outro nível. Bolo do pobre é um zoiudo, porque a crise tá feia, tem que se contentar com o zanho cru. Já o rico é um bolo com frutas vermelhas da estação, brigadeiros, kitkat, e tem tudo ali bonitinho, a estética é bem melhorada. Já o rico tem ali a sua BMW, conversível, bonitona, o pobre, tem um jegue da BMW. Um jegue estampado na mente ali, BMW, pra cavalgar. Isso é mania de pobre, colocar ali a chave pra fora, pra mostrar que tem um carro parcelado em mais de 89 anos. Já o rico tem chaves inteligentes, Rolls Royce, Infinity, Maserati, tudo ali numa caixa de madeira. Foi craftada na Alemanha. Chuveiro de pobre é esquentado na vela. Cai só umas pingoladas malditas, você passa um baita do frio. Eu sei o que eu tô falando, porque eu tenho um parecido. E ali, né, é uma birosca. O de rico é uma panelaça, que dá pra você levar toda a família a tomar banho. Mas tem também um LED pra dar uma corzinha. Você vai com a namorada põe vermelho. Se você estiver estressado no trabalho, você coloca o verde. O azul, subsequentemente. A vida de rico é bem mais churrascão. De pobre ali, com a boia no alagamento, feita no botijão. Todo mundo comendo ali com os ratos passando. Com as micose louca. De brinja vem a leptospirose, claro. Você já bate o churrasco, já morre. O rico, frutas da estação num bangalô no Taiti. Com comidas veganas, without glúten, without lactose e outras bulimbas mais. Computador do pobre, é a maçã presa com dureque. Com dureque. Já o do rico é o MacBook Pro, com a nova barra Stunt Slider, que funciona fucking rainbows e tudo maravilhoso. O rico come chester, com tomatinho cereja, com a farofa ali, caramelizada, gourmet. Já o pobre, o frango tá chumbolinando na mesa. Olha lá, se pode é um negócio desses. Pode isso, Arnaldo. Piscina de pobre é a caixa d'água. De rico, é ambientada, parece uma gruta, tem poltronas de ratã, tudo climatizado, tudo subsequentemente estrebe perfeito. Aí eu não preciso falar nada, mas nada mesmo. A foto é autoexplicativa, só a cor que é semi-similar. Se você vai abordar uma mulher bonita, uma loira, salutar, mamilotas rígidas, pernas torneadas, com esse bonézinho do Chaves, com essa coisa nada a ver, ela sai, rapa logo, moleque. Agora, acabou que chegou de terno, no carrão, o que acontece? Já rola ali, né? Mas, ah não, o senhor pode sentar aqui, né? É, vai que, né? Tem aquelas paradas todas. O pobre fica catando os cotocos de sabonete por aí. Eu faço isso. Ali, pra juntar e fazer uma bola, que é o que sobra. O rico, ele usa um bat bomb, um splash bomb na sua banheira, jacuzzi, hidromassagem, para ali esfoliar a beluguinha, a champolinha. No calor, o pobrão tem que fazer o quê? Chupar o sacolé que ele mesmo fabricou com aqueles... suquinho do satanás, né? Que tem mais corante radioativo do que urânio. Já o rico, ele toma sorvete gelato, com pistaches da Sicília, frutas vermelhas do Canadá, champolinha, é molinho a consistência, waffles da Holanda. O rico, curte a piscina com ali o quê? A boia e tal, né? Na piscinona dele. O outro vai no piscinão de ramos, o pobre, com as garrafas pet que sobrou e faz alegria. Na casa de pobre, tem sempre um botijão com essa sainha de tricô. O rico, nem botijão ele vai ter, então não dá nem para comparar. Ele está olhando para a lareira na casa dele de campo, esperando a empregada cozinhar para ele, porque não dá para colocar botijão na casa de pobre, na casa de rico não vai ter botijão, vai ser gás encanado. O pobre tem que se contentar com a piscina de prástico, surfando, o rico vai para o Nulu, no Havaí. Tchuuu! O rico tem essa casa aí que você está vendo. O pobre vai morar num barraco caindo aos pedaços com um barbeiro encrustado ali. Só que quando todo mundo morrer, todo mundo vai para a mesma vala e vai ficar do jeito que está, embaixo de sete palmos, por isso todo mundo é igual. vale o seu joinha e nesse mesmo pique, clique em mostrar que é de um baionese, mude sua vida para sempre, inscreva-se no meu canal Zé Graca 3, alegria e diversão todos os dias, muito obrigado por tudo, continue assistindo outros vídeos que você vai ter apresentado, e é isso aí, fiquem com tudo.